Salve, salve, galera! Aroldrones aqui na voz diretamente da cidade de Cusco, aqui no Peru. Galera, como você tá ligado que Aroldrones sobrevoa todos os estádios do Brasil e do mundo, se Deus quiser, logo, logo a gente vai tá aí? Estamos aqui no estádio Inca Garcilasso de la Vega, que é o estádio do Rio de Janeiro, um time local aqui de Mundo, que tá bom? Então, Aroldrones vai sobrevoar esse maravilhoso estádio aqui. Estamos aqui na entrada Ocidente, aqui que são várias entradas. Mas Aroldrones vai sobrevoar a aeronave aqui, vai fazer umas imagens marotas pra vocês aí, logo, logo. E daqui a pouco vamos fazer o bus tour na cidade pra conhecer mais essa cidade maravilhosa que é Cusco. E amanhã iremos pra Machu Picchu, beleza? Hoje tiramos o dia pra conhecer essa cidade maravilhosa e nada melhor do que Aroldrones sobrevoar o estádio internacional Inca Garcilasso de la Vega, que é o estádio do Rio de Janeiro aqui de Cusco. Fechou, galera? Forte abraço a todos e até daqui a pouco aí tem mais aeros pra vocês. Forte abraço e muito obrigado a todos que estão acompanhando a tripe aí. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.